Cara, que maneira ter você por aqui, né? Hoje a gente vai resolver uma questão do IMI. IMI 2025. Prova que foi agora mesmo, sabe? Aquela provinha. Maneira aquela provinha. Nesse caso, a provinha é de primeira fase do IMI. Não pode se esquecer disso. A prova de segunda fase é um pouquinho mais puxada. Mas vamos nessa. Ele diz pra gente que tem uma equação que é x ao quadrado menos px mais q é igual a zero. Na variável x. A variável dessa equação é x. Ele diz que as raízes dessa equação são a e b. Ele quer o valor de a à quarta mais b à quarta. Não se esquece de dar aquele like maravilhoso. Se inscrever no canal e acionar o sininho pra dizer que toda semana tá chegando vídeo novo pra você aí. A gente agradece de coração. Se você me der a honra, seja também como os amigos que aqui estão. Eles são do clube de membros do nosso canal. Vamos lá, vamos pra resolução. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Em toda equação do segundo grau, de raízes x1 e x2, por exemplo, vou colocar aqui em cima, tá? Que fica melhor pra depois você dar uma conferida. Ax ao quadrado. Eu vou botar esse A maiúsculo pra diferenciar desse A aqui, tá? Então, bota aqui, ó. A maiúsculo e B maiúsculo, tá bom? E um C maiúsculo também. Show. Igual a zero. Se as raízes dessa equação são x1 e x2, por exemplo, x1 e x2 são as raízes. Vamos colocar assim. x1 e x2 são as raízes dessa equação. Beleza. Sendo assim, sempre que você quiser calcular a soma dessas raízes, você tem uma fórmula pra isso. E que fórmula é essa? Deixa eu colocar pra você aqui, ó. x1 mais x2 vai ser menos B sobre A. Menos B sobre A. Vamos colocar aqui. Menos B sobre A. E o produto dessas raízes, ou seja, x1 vezes x2 vai ser C sobre A. Pô, Cristiano, isso aí é sempre claro. Tem até como demonstrar isso. Se você colocar aí nos comentários, se quiser que eu faça essa demonstração, eu faço pra você de boa. Mas coloque aí nos comentários caso você queira. Logo, queridão, vamos pensar juntos aqui. Vou colocar logo aqui do lado, tá? Quais são as raízes daquela equação? As raízes daquela equação, Cristiano, são Azinho e Bzinho. Ele que disse. Então, Azinho mais Bzinho vai ser menos B sobre A. Quem é o nosso B? Vamos colocar aqui, ó. O B é o nosso menos P, ó. B, dali vai ser o nosso menos P. Isso. E o C? Quem vai ser o C? O C vai ser o nosso Q. Pô, tranquilão, né? Fazendo as relações aí, fica bem tranquilo. Então, vamos substituir aqui A vezes B, tá bom? A vezes B, que é a soma das raízes. É o produto das raízes. Vamos nessa, então. Vai ficar menos, menos P, sobre, e, Cristiano, e cadê o A, hein? Cadê o A? O A, quando não temos nada aparente aqui, vai ser igual a 1. Então, menos, menos P sobre 1, o resultado vai dar P. Show. O produto é C sobre A, ou seja, Q, que é o nosso C, sobre o A, que vale 1. Logo, vai ser igual a Q. Só que o que ele quer saber não é o A mais B, não é o A vezes B, é A à quarta, mas B à quarta. Não tem problema, a gente vai chegar lá. Vamos colocar aqui, ó. A mais B igual a P. Agora, o que eu vou fazer é elevar as duas partes ao quadrado, porque isso é muito comum em questões como essa, sabe? A parte da esquerda e a parte da direita elevada ao quadrado. Vamos já lembrar daquele produto notável que a gente aprendeu, sei lá, no oitavo ano. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a P ao quadrado. Contudo, A vezes B, eu sei quanto vale, pô. A vezes B é o Q. Aqui, olha aqui, ó. Então, aqui vai ficar 2Q. Então, vamos repetir tudo isso, tá? Sem pressa. A gente está aqui, não é resolvendo a questão da prova rapidinho, naquele concurso, a gente está fazendo aqui para aprender 2Q. Vamos colocar aqui. Esse cara aqui, o P ao quadrado, eu vou deixar do lado de cá mesmo. E vou pegar esse agora e vou passar para lá. Daí teremos que A ao quadrado mais B ao quadrado, vamos colocar aqui, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a P ao quadrado e esse 2Q vai passar para o outro lado. P ao quadrado menos 2Q. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou só chegar um pouquinho para cá, tá? Porque eu vou ter que fazer uma coisa de novo porque eu vou precisar de espaço. P ao quadrado menos 2Q. Agora eu vou elevar de novo as duas partes ao quadrado. Ué, mas por que, Cristiano? Porque eu quero A à quarta. E quando eu elevo A ao quadrado A ao quadrado eu vou encontrar justamente aquilo ali. Então, as duas partes foram elevadas ao quadrado aqui, querido. Olha, olha lá que beleza. Então, vamos que vamos, hein? Ó. Quadrado do primeiro A ao quadrado elevado ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo A ao quadrado vezes B ao quadrado show mais o quadrado do segundo e B ao quadrado elevado ao quadrado. do outro lado a mesma coisa quadrado do primeiro agora é menos, tá? Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo que o segundo é 2Q mais o quadrado do segundo 2Q elevado ao quadrado. Vamos lá vamos colocar isso em ordem A ao quadrado elevado ao quadrado a gente multiplica 2 vezes 2, 4 ó, já apareceu o que eu queria aí né? Já apareceu. Esse B ao quadrado elevado ao quadrado dá B à quarta também olha ele aparecendo aí de novo também né? Aqui 2A ao quadrado B ao quadrado olha como é que eu vou escrever isso eu vou escrever assim ó 2A vezes B elevado ao quadrado pode? Pode? porque trata-se de uma multiplicação se fosse soma A ao quadrado mais B ao quadrado não poderia mas produto pode ser tranquilo então esse A ao quadrado B ao quadrado eu vou colocar A vezes B daqui a pouquinho eu volto nele vem comigo P ao quadrado elevado ao quadrado vai dar P à quarta 2 vezes 2, 4 vamos botar aqui ó 4 P ao quadrado Q e aqui um 4Q ao quadrado muito bom por que você falou que ia voltar nele Cristiano? É porque em lugar desse A vezes B eu vou colocar de novo o Q muito bom né aqui ó esse cara aqui é o Q então aqui vai ficar Q elevado ao quadrado eu não vou assim sem problema vamos perder tempo nada aqui ó vamos de boa aqui ó A à quarta mais 2Q ao quadrado igual a P à quarta menos 4 P ao quadrado Q para ficar do jeito que está ali note que o Q ao quadrado já está do lado eu vou trocar esses dois aqui de lugar tá bom eu vou colocar aqui ó 4Q ao quadrado na frente beleza eu vou colocar ele na frente e esse menos 4P ao quadrado Q eu vou colocar aqui o que vai acontecer? esse aqui que é mais vai passar para lá menos aí vai ficar 4Q ao quadrado menos 2Q ao quadrado daí qual é o resultado final que nós vamos ter? que A à quarta mais B à quarta vai ser igual a quem querido? vamos P à quarta de novo esse 2Q ao quadrado vai passar para cá menos 2Q ao quadrado e ele vai virar 2Q ao quadrado menos esse P ao quadrado aqui que já está aqui P ao quadrado que já está aqui já de boresta já tranquilão suave na nave aí que beleza acabou é isso que ele queria? é isso que ele queria qual é a opção que está marcando isso? a opção que está marcando isso é a letra C meu querido P à quarta mais 2Q ao quadrado menos 4P ao quadrado uma questão tranquila de fazer é uma questão boa de fazer assim ela não tem muitos pulos do gato só substituição você sabe aquilo ali que a gente tem aquela relação que chama de relação de Gerardi já sabe vai embora vai fazendo tranquilo sem problema algum eu te pedi agora para você tirar aquele print do quadro que eu sei que você gosta de tirar aquele print do quadro para depois tentar resolver sozinho e eu espero ter ajudado você não é uma questão muito diferente de uma questão que estou falando sério que cai na ESA por exemplo a prova da ESA vem pegando uma prova muito diferente das provas anteriores também não é diferente de uma questão que pode cair na ESPSEX por exemplo uma questão que pode cair até mesmo no vestibular da FUVEST vamos dizer assim um vestibular da UERJ um vestibular que tem uma prova de segunda fase uma prova de específico forte abraço até o próximo vídeo